Fala rapaziada, tudo bem? Eu sou o Rafael Torres, em mais um QG Resolve, hoje a gente fala sobre coordenação e subordinação, mas não pela nomenclatura da oração como um todo mais, a gente foca no que diz respeito ao valor semântico dos conectores, dá uma olhada comigo. Veja quantos tubarões estão seguindo a gente, é como se eles soubessem que algo ruim vai acontecer. As palavras e as expressões são mediadoras dos sentidos produzidos nos textos. Na fala de H, a expressão é como se, ajuda a conduzir o conteúdo enunciado para o campo da A, conformidade, pois as condições meteorológicas evidenciam um acontecimento ruim. O fato de ter aparecido esse como aqui não garante a condição de conformidade. B, reflexibilidade, pois o personagem se refere aos tubarões usando um pronome reflexivo. E aí o C, por em algumas circunstâncias ser pronome reflexivo, pode confundir algum candidato, mas também não é o caso. C, condicionalidade, pois a atenção dos personagens é a condição necessária para a sua sobrevivência. Condição necessária para a sobrevivência, ok, mas não é o que na expressão está sendo focado. Letra D, possibilidade, pois a proximidade dos tubarões leva à suposição do perigo iminente para os homens. E aí dá uma olhada. É como se eles soubessem que algo ruim vai acontecer. Quando você pega o soubessem e pensa no modo do soubessem, que é o modo subjuntivo, essa ideia da hipótese, da probabilidade, fica mais evidenciada ainda. Fecha comigo, só confirmando com a letra E. Impessoalidade, pois o personagem usa a terceira pessoa para expressar o distanciamento dos fatos. Também pensando no C como índice de indeterminação ou algo do tipo, mas que está claramente fora de constatação. O gabarito é a nossa letra D, dando a possibilidade de que vá acontecer alguma coisa que de fato está prestes a acontecer. Um abraço e até a próxima.